Faaaaaala, YouTube aqui é Fatiha3VS para ver com vocês um primeiro vlog do canal e hoje é especial de se participe no canal E por causa disso eu vou trazer duas no canal, uma vai ter um sorteio de duas intros no canal e a outra Vai estar entrando uma série no canal de um novo game vai ser muito foda, o game eu não vou falar vai ser surpresa E por causa disso pessoal, as intros que eu vou sortear duas intros, vocês vão ver que intros, que coisa serve Eu faço os dois inscritos a chegar a 70 inscritos, eu dou uma intro para cada um deles Tipo, é igual, o 5, o 68 e o 69, os dois, leva intro Então pessoal, se você quer sortear, inscreva-se no meu canal E também, deixa ai, o seu, escreva no skype que vai ta, vai ta aqui o nome, né, aqui E é isso galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like se gostei e fique com o vídeo especial esquecido, fui! Sim, voltei aqui, desculpe, a tela vai ficar um pouco pequena porque o jogo rápido não abre a tela no máximo Então vamos lá aqui nos levels que foram lançados esses dias Eu vou pôr no mais jogados porque é os mais fodas na minha opinião Mas no caso, aqui ó, vou escolher o primeiro Aqui ó, vamos ver né B1, QB2 Ah, daqui é fácil, daqui eu ganho facinzinho Vai funcionar porque eu já joguei já E olha galera, é muito fácil Caso a gente vai comendo tipo de mole rei, vai daqui ó, você vai no grau mesmo No grau mesmo, assim ó, grauuu Vai no grau, assim ó Olha ó Olha ó, no grauzinho ó No grauuu Lembrou uma música, hein, mas eu não vou cantar porque essa música não gosto muito de fã Não dá conta pra quem gosta Mas, eu curto mais eletrônica Pra mim, eu acho que eletrônica é mais foda Mas não, tipo Eu não tenho contra quem gosta de funk Ou de outros tipos musicais Né Olha galera Tem uma, tinha uma lança ficada na minha guela aqui ó Que eu queria lançar Que galinha para eu lá Que galinha pego, cara Cara Bem Bom no mapa aqui, galerinha Vou jogar mais três vai fazer aqui pro vídeo nosso caminho Vou jogar mais, quatro mapa Tô fazendo um total cinco Cadê? Aqui vem o Mario No Mario eu já fui, eu acho Aqui ó Magic Girl Guilty 12 Vamos pra essa minha Eu já fico com ela What? Eita porra Não 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 Daqui ó Can you escape? Vamos escapar Ah não Ah Não Não Ai Me fudeu Oi Virei um sanduíche Virei um mega sanduíche Fome de novo Ai Nossa Ficou eu pelo cu galera Você não viu Ai Ai Meu Deus Ai minha cabeça Nossa galera Tá dando tanto erro aqui Quando aperto Quando aperto o F né Ai Tá ficando eu pelo cu Ela abaixa Ai galera Não Vamos falar o que tem falado Não Tomar no Orifício anal Ai galera Vai No caso aí ó, ele deu um pouco certo. Vamos de novo né, porque né, aqui o mouse tava todo branco. Ai meu Deus. Aí ó, vira a bunda assim, segura, segura assim né, segura e aguenta, viu, na estratégia. Agora vamos com o estilo. Eu acho que é isso aí, eita galera. Ai meu Deus, bate a cabeça, bate a cabeça. Então o próximo mapa aqui, esse aqui eu não tô conseguindo né. Vamos ver aqui, esse Panel Price Extreme. Vamos dessa vez cuivar, né, cuivar. Isso parece um avião que está caindo e tem que segurar as pessoas. Não, era no passageiro. Eu ainda fiquei vivo. Vamos de novo né, porque... Olha que tinha que segurar. Segurar aqui né. Pra não morrer. E ó. Caralho. Olha isso. E ganhei. E ganhei viu galera. Vamo próximo vídeo né. O próximo mapa, quer dizer. Dei aqui. Curtam motor ataque. Vamo com... O ca... O casulinho aqui né. O casulinho aqui né. Vamo com... O casulinho aqui né. O casulinho aqui né. Que brilho brás. Vamo com... Lvl 2 né. Vamo de novo. Ok, no vento aqui vai. Aí ó. Aí ó. ela saiu assim caralho que que é isso nossa senhora como é que qual o seu caráter é uma coisinha vamos com ah como que chama é é explore game acabou? é isso que foda vamos com a aqui ó boot run drag xp vamos aqui ao ultimo mapa é como caro que ele é aviancinho floor 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 ai galera aqui é bom demais oh 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 só no grau ó só no grau ó galera só no grau no grau no grau E é isso que eu acho que você gostou do vídeo